Oi pessoal, tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje eu vou ensinar esse barradinho maravilhoso, olha que lindo, ele tá num tamanho bom, né? Tamanho grande, você pode fazer quantas carreiras você quiser seguindo a instrução dessa videoaula, tá? Então, se você gosta de videoaula de barradinho, eu peço que você deixe o like, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito e ativa o sininho de notificações. Compartilha também esse vídeo com seus amigos que fazem crochê, tenho certeza que eles vão gostar, tá bem bonito esse barradinho, hein? Então, vamos lá pra videoaula. Bom pessoal, pra fazer essa videoaula de hoje nós vamos precisar aqui de um pano de prato, se você tiver precisando comprar pano de prato, vou deixar o link da minha lojinha aqui na descrição desse vídeo, tá? Lá eu vendo vários tipos de panos, tá? Você pode escolher lá, é no Shopee, tá bom? Você vai precisar também de uma agulha, né? Aqui, hoje eu vou utilizar essa daqui que é a 2.0, tá? Mas você pode utilizar a agulha da sua preferência. Não tá focando, né? Mas essa daqui é a 2.0. Olha lá. Vai precisar de um isqueiro e a tesoura pra fazer o arremate e a linha. Aqui eu tô utilizando a linha de polipropilena, essa daqui é a lisa na cor salmão. Mas você pode utilizar a linha da sua preferência, tá? Só uma dica aí pra vocês. Pra fazer esse barradinho, pra dar certo, você precisa fazer o caseado aqui, ó, onde você vai fazer o bico. Ele tem que ser múltiplos de 4 mais 5. Então, como eu fiz, eu fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. E da partir daqui eu fui fazendo múltiplos de 4. Então, eu vim 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 e 4, tá? Então, é dessa forma que você tem que contar pra bater certinho o caseado, tá? Então, faço o caseado de vocês. O meu aqui, ó, só vou fazer o barrado na parte de baixo, por isso eu só conto aqui. Aí, eu faço o caseado na volta do pano todo, sem precisar contar, somente essa parte onde vai ter o barradinho. Tem videoaula aqui no canal ensinando a fazer o caseado, tá? Se você não sabe fazer, se você é iniciante, eu vou deixar a playlist aqui na descrição desse vídeo. É só você acessar e lá tem várias aulas de barradinho e tem também do caseado, tá bom? Então, faz o caseado e volta aqui pra gente dar continuidade no barradinho. Bom, então, vou dar início aqui, ó, vou entrar aqui dentro desse primeiro caseado, vou fazer um ponto baixo e duas correntinhas. Dessa forma, eu fiquei na altura de um ponto alto. Aí, feito isso, eu faço duas correntinhas pra servir como espaço, volto no mesmo lugar e faço mais um ponto alto. Então, aqui eu fiz um Vzinho, tá? Tá? Ficou assim. Faço uma correntinha de separação, vou pular um caseado aqui, venho nesse próximo e aqui eu vou trabalhar três pontos altos. Feito os três pontos altos, a gente faz duas correntinhas, volta no mesmo espacinho e faz mais três pontos altos. Então, aqui ficou um Vzinho e aqui ficou um leque. Faço uma correntinha de separação, pulo um caseado, venho no próximo e faço um ponto alto, duas correntinhas, volto no mesmo lugar e faço mais um ponto alto. Formamos outro Vzinho aqui, uma correntinha de separação, pulo um caseado, venho aqui no próximo e faço novamente o leque de três pontos altos. Duas correntinhas, volto no mesmo espacinho e finalizo o leque fazendo mais três pontos altos. Terminou o leque, faz uma correntinha, pulo um caseado, venho aqui no próximo e vou fazer o Vzinho. Então, é um ponto alto, duas correntinhas, volto no mesmo lugar e faço mais um ponto alto. Então, gente, essa é a sequência, tá? É um Vzinho e um leque, um Vzinho e um leque, um Vzinho e um leque, tá bom? Sempre que terminou de fazer, faz uma correntinha, pula um caseado, venho no próximo e agora é o leque. Três pontos altos, duas correntinhas, volto no mesmo espaço e faço mais três pontos altos. Feito o leque, faz uma correntinha, pula um caseado, venho no próximo e faz o Vzinho. Um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto no mesmo lugar e uma correntinha, tá bom, gente? Vamos fazer dessa forma até chegar aqui no último caseadinho? Chegando aqui, ó, até chegar aqui, chegando aqui eu volto com vocês. Bom, pessoal, cheguei aqui no final, ó, finalizei aqui com um Vzinho da mesma forma que a gente começou, tá? Deu certinho aqui o caseado. Agora, vamos pra próxima carreira e esse barradinho, ele é bem simples, gente, é só repetição. E você pode fazer quantas carreiras você quiser, tá? Faz até a medida que você quiser. Só vou ensinar pra vocês como que a gente vai fazer pra passar de uma carreira pra outra e vai ser só repetição. Então, terminamos aqui, ó, vamos entrar dentro do ponto, vamos fazer um ponto baixo, duas correntinhas pra servir como primeiro ponto alto e mais duas correntinhas de espaço. Volto no mesmo lugar e faço um ponto alto. Então, aqui, ó, ficou um V e outro V em cima. Repete, uma correntinha de separação, venho dentro do espacinho do leque e vou fazer outro leque. Três pontos altos. Duas correntinhas e mais três pontos altos no mesmo lugar. Uma correntinha de separação, venho aqui onde tem leque, faço leque sobre leque. Um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto no mesmo lugar. Uma correntinha de separação, dentro do espaço aqui do leque, eu faço leque sobre leque. Três pontos altos. Duas correntinhas, venho no mesmo lugar, mais três pontos altos. Tá vendo que eu só tô repetindo? Tudo que eu fiz na carreira anterior, eu estou fazendo nessa carreira. E vai ficando assim, ó. Tá bom? E aí, você vai repetindo, vai fazendo até a altura que você quiser. Dessa forma, até o final. Tá? Terminando, eu vou fazer o meu até a quantidade de carreiras que eu quiser. Eu acho que eu vou fazer mais duas. Porque como é pra kit semaninha, eu não vou fazer barradinho muito grande, tá? Porque no kit semaninha eu mando os biquinhos mais simplesinhos. Então, gente, eu vou fazer mais duas carreirinhas e volto pra gente só fazer o arremate. Esse biquinho, ele já fica com o acabamento. Olha como é que ele fica bonitinho. Tá bom? Então, eu vou fazer até mais duas carreiras e já volto aqui com vocês. Mas é só repetição. Vai repetindo as carreiras igualzinho, tá bom? Já volto aqui. Bom, pessoal, eu fiz aqui mais as duas carreiras. Só que eu acabei fazendo essa última aqui do lado avesso do pano. Então, pra ficar do lado certinho, eu vou fazer mais uma carreira. Mas olha só, se você... Eu vou querer dar uma dica aqui pra vocês. Aqui, ó, já tá finalizado, tá vendo? Acabou. Mas se você quiser fazer um detalhe na última carreira, você ainda pode. Então, como eu resolvi fazer mais uma carreira, eu vou mostrar pra vocês... Com a opção do acabamento de picôzinho, tá? Então, ó, vou fazer a última carreira agora da mesma forma, tá? Fiz aqui, ó, um ponto baixo e duas correntinhas pra subir. Aí, ficou a altura de um ponto alto. Vou marcar aqui e vou fazer mais três correntinhas, porque aqui agora eu quero fazer um acabamento de picô. Então, marquei, fiz as três correntinhas. Vou vir aqui no ponto onde eu marquei e vou prender um ponto baixo. Volto no mesmo lugar e faço mais um ponto alto. Então, agora, eu só quero fazer um picôzinho pra dar o detalhe, tá? Fiz uma correntinha de separação e vou fazer o leque. Três pontos altos, igual a gente veio fazendo até agora. A diferença é que vai ter um picô no meio. Três correntinhas, fecha com ponto baixo, volta no mesmo espacinho... E mais três pontos altos. Aqui, ó, ele vai ficar com esse detalhe do picôzinho, um biquinho, tá bom? Fica bem bonitinho também. Se não quiser fazer, não precisa, tá? Finalizei, faço uma correntinha e vou fazer o Vzinho agora. Um ponto alto. Vou fazer três correntinhas dessa vez, porque eu quero fazer o picô. Fechei com ponto baixo, volto no mesmo espaço e faço um ponto alto. Faço uma correntinha de separação, vou fazer mais um leque aqui pra vocês verem como que vai ficar bonitinho. Três pontos altos, três correntinhas. Vem aqui, enroscou. Vem aqui, fecho com ponto baixo, formei o picô. Volto no mesmo espaço e faço mais três pontos altos. Então, gente, olha só como que ele fica um pouquinho diferente, né? Fica com esse picôzinho na ponta, ó. Fica bem bonitinho. Então, vou finalizar essa última carreira dessa forma. Vou fazer até ali no último pontinho aqui. E eu já volto com vocês pra fazer o arremate final. Cheguei aqui, ó, fiz o último lequezinho com picô. Vou fazer uma correntinha. E aqui, eu já posso arrematar o fio, tá? Fiz a quantidade de carreiras boa aqui. Ficou bem grande o barradinho. E agora, eu vou ensinar pra vocês como que eu arremato. Olha só que lindo que ficou, hein? Já, já eu vou mostrar ele com detalhes aí pra vocês. Vou mostrar pra vocês agora o arremate. Aqui, eu vou vir do lado avesso e vou esconder esse fio até chegar lá embaixo. Vou passando dentro dos pontos até chegar lá embaixo. Não puxo muito pra não ficar repuxado, tá? Também não deixo muito frouxo pra não ficar aparecendo. Chegando aqui embaixo. Vou colocar dentro dessa abinha aqui, ó. Já vai servir pra colar ela. Vou cortar... Um excesso. Vou vir aqui com o isqueiro na parte de baixo da chama aqui, ó. Na parte azul. Vou queimar. E vou colar aqui dentro, ó. Já aproveito pra colar isso aqui. Tá bom? Tem que fazer isso no começo e no final do trabalho pra não soltar, tá? Dessa forma, não solta. E olha só, gente. Finalizamos aqui o barradinho. Olha que lindo que ficou. Eu me encantei com ele. Perfeito, né? Ficou muito lindo. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula. Não se esquece de se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito, tá bom? Vou trazer mais videoaulas de barradinhos aí pra vocês. Tem muitos barradinhos ainda pra eu gravar, tá? Não se esquece também de ativar o sininho de notificação. Assim você não perde nenhum vídeo que eu postar, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.